Música Quem nunca se apaixonou pela pessoa errada? Ou no meio de uma louca paixão se sentiu abandonado? Ah, mulher, é só mandar um telegrama, um cartão postal que depois fica tudo certo. Se identificou, né? Então, ó, fique ligado no Uva Música de hoje que a gente vai falar de uma das bandas de pagode com o maior sucesso no gênero. Nós estamos falando do Exalta Samba, que tem mais de 20 anos de carreira e vários sucessos na boca da galera. Então, vamos pagodear? Formado por Pericles, Pinha, Tiaguinho, Brilhantina e Tel, nem sempre o grupo teve essa formação. É no início, o grupo contava com Grigor como seu vocalista. Pois é, falando em início, o grupo foi formado em São Bernardo, onde os integrantes eram frequentadores assíduos das rodas de samba da cidade. Aí o tempo passou, os integrantes foram passando por diversos outros grupos de pagode, até que em 1983 se juntaram de vez e formaram a Exalta Samba que a gente tanto conhece e gosta. Mas o curioso, Amanda, é que só quase 10 anos depois, eles foram lançar o primeiro CD. Só em 1992, eles lançaram Eterno Amanhecer, que contava com sucesso, que era o Sentinho de Novo. E depois disso, foi sucesso que não acabou mais. Quando o seu segundo CD, Encanto, foi lançado, o grupo começou a entrar de vez na mídia, frequentando programas de rádio e TV famosos na época. Mas o contrato com uma gravadora de peso só veio em 97, quando eles lançaram o sucesso Luz do Desejo. Ah, meus tempos de pagodeira. Bons tempos. Bons tempos mesmo, hein? Deixa eu te contar uma curiosidade, chega aqui. O primeiro registro ao vivo deles, o Exalta Samba Ao Vivo, traz 27 músicas e todas, todas, foram escolhidas através de e-mails, cartas. Telegrama, cartão postal. E em 2003, um esquema novo foi apresentado ao público do Exalta. Tiaguinho foi apresentado ao público como o mais novo vocalista e já chegou trazendo coisa nova para o grupo. O cara juntou o pagode que o Exalta vinha fazendo, limites do pop, da black music e todo o seu carisma conquistou a mulherada. O coração da gente diz que não dá mais. Não adianta se desesperar, gritar, chorar. Se você quiser acreditar ou não, tanto faz. Eu já tô na pista, na peca. O último trabalho lançado por eles é esse aqui, ó. Exalta Samba Ao Vivo na Ilha da Magia. Lançado no primeiro semestre de 2009. Agora, conta uma curiosidade. Onde fica essa tão famosa Ilha da Magia? Ilha da Magia, como é carinhosamente chamada a cidade de Florianópolis. Poxa, Florianópolis é linda mesmo, né? Então deve ter sido realmente mágico ouvir esse pagode gostoso do Exalta Samba, com o pôr do sol, pumba ali na ilha. É, deve mesmo. E todas as músicas desse CD estão estouradas nas rádios do Brasil. E quem nunca escutou o sucesso abandonado, valeu e fui. Por falar e fui. Tá na hora da gente ir embora mesmo. Como assim? Agora quer começar a sambar aqui, cara? Como assim? Mas enfim, a gente se encontra numa outra edição. Manda essa sugestão pro link, fale conosco. É isso aí. Não pra mim não dá mais Já me cansei de ser aquele bom rapaz Eu fui Eu fui Ó, e nem me acompanha que eu não sou novela, tá? Falou? Quando o coração da gente diz que não dá mais Não adianta se desesperar, gritar, chorar Se você quiser acreditar ou não, tanto faz Eu já tô na pista, na pegada, pronto pra Quando você tinha, você nunca quis me dar valor Você lembra como eu vivia atrás de você Que decepção, pois você foi o meu primeiro amor Agora já era, eu aprendi e vou voltar pra Fui Não quero mais sofrer assim Fui Você fez muito mal pra mim Fui E é bom pra você aprender Se fizer assim como fez pra mim, novamente vai ouvir Fui Não quero mais sofrer assim Fui Você fez muito mal pra mim E é bom pra você aprender Se fizer assim como fez pra mim, novamente vai ouvir Fui Não pra mim não dá mais Só quero aproveitar o tempo que...